Estamos iniciando a videoaula 371, parafuso de regulagem da banqueta Inventor 2023. Aqui está nosso parafuso de regulagem, onde também será fixado o assento da banqueta. Sua perspectiva, suas medidas em 2D. Aqui está ele montado no corpo da banqueta, na estrutura tubular, onde faremos a regulagem da altura. Vamos aqui em novo métrico Standard Milimps IPT Inventor Part Criar. Vamos expandir a origem, iniciar esboço 2D, plano XY. Vou fazer um retângulo a partir do centro. Vou trabalhar com um raio. Esse raio aqui será 100. E essa espessura desce. Encerrar esboço. Revolução. Ele vai selecionar o perfil e ele vai pedir o eixo, que eu não criei uma linha de centro, uma linha de simetria. O eixo é essa linha aqui. Está pronto o disco aí, onde será apoiada a banqueta. Nesta face, botão direito. Novo sketch. Vou fazer uma linha vertical a partir do centro. Uma linha angular. Esta cota é 60 graus. Selecione as duas linhas, botão direito, linha de construção e dê uma seleção aqui no vazio da tela, assim ela trava. Um diâmetro de 140, 140 e esta linha, botão direito, Don West, também em linha de construção. Vamos aqui no esboço ponto. Selecione esse cruzamento das duas linhas. Ele cria um ponto bem no cruzamento. Encerrar, comando furo, seleciona aqui nenhum, furo passante, já está na opção passante, esse furo é um diâmetro de 11, ok. Padrão circular, selecione aqui, selecione a operação, selecione aqui na árvore, acho mais fácil. Ou se quiser, selecione o furo aqui, fica azul aqui e aqui, selecionado. Eixo de rotação, selecione essa face, eu quero 6 em 360 graus, já está configurado, é só dar ok. Vamos agora no plano XY, botão direito, novo esboço. Vou fazer uma linha daqui para cá, de 340. Botão direito em cima desta linha, linha de centro. Eu vou projetar esta linha também, vai virar uma linha amarela. F7, você corta. Fateador gráfico. Selecione aqui, ele vai cortar. Vamos fazer o perfil da parte roscada. Aqui tem uma saída de rosca. Vamos travar a medida menor, é 6. Esse diâmetro, 32. Ele vai ajustando. Esse diâmetro, 42. Esse diâmetro, 60. Essa medida vai ser 40. Está pronto o nosso perfil. Encerrar o esboço. Eu fiz independente, porque esse disco vai ser... Esse parafuso, na realidade, vai ser soldado aqui. Fica mais barato para fazer essa peça. Revolução. Ok. Vamos aqui em... Rosca. Selecione rosca. Selecione esse corpo. E dê ok. Vamos aqui em arredondamento. Vou selecionar aqui. E aqui também. Vou deixar um raio de 1. Na realidade, tem norma para essa saída de rosca. Chanfro. Vou colocar 3. Vamos colocar 3 aqui por 45 graus. Selecione essa aresta ok. Novamente no plano XY. Botão direito. Novo esboço. Selecione aqui. F7. Bateador gráfico. Selecione aqui. Ele corta. Vou projetar novamente essa linha e essa linha. Me ajuda muito. Vou pegar uma linha aqui. E vou descer. Aqui também vou fazer uma linha como se fosse um chanfro aqui na cantoneira. da solda que vai nesse vazio. Vou colocar 10. Daqui também. 10. Perfeito né. Como o 3D é muito bacana trabalhar com 3D. Vamos puxar aqui. Vamos puxando. É só segurar com o botão esquerdo pressionado. Essa medida é 35. Essa medida é 10. Essa medida também é 10. Daqui aqui. Vou colocar 5. Aqui está a nossa nervura. Finish. Extrusão. Selecione aqui. Simétrico. Eu quero 6. Uma nervura menor. Aqui. Agora é só soldar depois né. Eu já tenho aulas ensinando como aplicar soldas. É só levar por ambiente de solda e colocar os corretos. Os cordões. Vamos aqui agora em padrão circular. Selecione a extrusão aqui na árvore. Acho melhor. Selecione o eixo de rotação. Ou esta aresta. Ou esta face cilíndrica. Ou a aresta. Uma aqui na face que está mais fácil. Eu quero 6 em 360 graus. Ok. Agora já fizemos a regulagem. E a fixação. Para o furo da banqueta. Do assento. Selecione aqui peça 2. Botão direito. Selecione aqui só. Vamos aqui. Em aparência. Aí dê uma aparência que você acha que fica legal para o seu projeto. E também aplique o material. Exemplo. Vamos colocar ciano aqui. Só por exemplo. Aqui está. O nosso projeto. O parafuso de regulagem. Do assento da banqueta. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões. Se inscrevendo no canal. Mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula.